Há cinco dias da eleição, militantes e candidatos estão nas ruas para consolidar intenções e buscar os votos de indecisos. É que o calendário eleitoral também começa a ficar apertado. A partir de hoje, nenhum eleitor pode ser preso, exceto em casos de flagrante ou fruto de uma sentença penal condenatória por crime inafiançável. Quinta-feira é o último prazo para comícios, propagandas gratuitas de rádio e TV e também de debates. Até o sábado, véspera da eleição, ainda é possível fazer carreatas e passeatas. Já o eleitor também começa a se preparar. Quem não tem certeza da situação eleitoral pode acessar o site do TSE e já na capa conferir. Outro modo é baixar o aplicativo e-título, que serve para consulta e também como documento no domingo. O que permite o eleitor ter a segunda via do seu título eleitoral e se porventura ele já fez o seu recadastramento biométrico, ele também supre, não precisa de nenhum outro documento com foto para ir votar. Ele já é a identificação porque ele traz a foto e além disso ele tem umas outras grandes funcionalidades. Ele indica o local, tem o endereço aonde o eleitor vai votar, aonde é a sessão, ele tem já o referenciamento. Ele pode inclusive levar o eleitor no local de votação. Outra dica é preparar a cola para a urna eletrônica, afinal são seis votos. A ordem será deputado federal, deputado estadual, um senador e depois mais um senador, governador e por último presidente. E a justiça eleitoral alerta para fake news que circulam nas redes. Não existe eleição parcial, cada voto é independente. O eleitor tranquilamente pode votar para deputado federal, pode anular um outro voto que queira, que porventura queira anular ou votar em branco, votar nominalmente em algum candidato ou na legenda, num outro cargo em disputa. Cada cargo são independentes e no momento que o eleitor confirma o voto, a sua opção e estará validando a sua votação naquele cargo.